— Tiffany Boo, drag queen criada por Wagner Hates, estreia na música aqui em Belém, uma música Bate Amiga, escrita em parceria com o Marcos Maderito e produção musical de Alessandro dos Teclados. E é com ela que eu converso agora. Seja muito bem-vinda, Tiffany. — Eu que agradeço. Boa tarde a todos e boa tarde a você também. — Muito obrigada por você estar aqui com a gente. — Tiffany, uma das coisas que eu li sobre esse teu trabalho é que essa música Bate Amiga é animada, é pra galera curtir e tal, que não queres falar de tristeza. E a partir disso, o que eu já te pergunto assim de cara é que normalmente se faz um link entre a arte drag e essa coisa da felicidade de uma pessoa que vai pros lugares pra animar as pessoas, né? — Uma vez, inclusive, eu ouvi falar que seria uma forma de ser aceito socialmente, né? — Então, como é que tu enxergas isso, essa relação entre a arte drag e essa questão da música e da arte mesmo, né? De se portar nos ambientes que normalmente drag queens estão, né? — Sim. Como você disse, tem muita essa ligação, né? Entre a arte, entre a música, entre a resistência também, que eu acho que o ato de fazer drag é por si só uma resistência, né? Tá montada num ambiente, num lugar aberto, num espaço público, que é a maioria dos lugares onde a gente vai, né? Nas festas. É muito importante. E o que eu gosto muito, o que acontece muito comigo, é em muitos lugares que eu vou, muitas crianças me param, querem bater foto. Eu acho isso muito, muito, muito legal. Muito importante, né? Então, eu vejo muito a arte drag como essa quebra de padrões, essa quebra de barreiras, né? Existem várias estéticas de drags, então, eu acho isso muito, muito legal e muito importante, muito representativo, assim, pra cena de artistas, pra cena LGBTQIA+, pra cena da nossa cidade agora, né? Eu querendo furar essa bolha do Tecnobrega, né? Vindo com essa música. Então, é um conjunto, assim, de muitas coisas importantes. É, inclusive, falando do Tecnobrega aí, a gente sabe que é um estilo musical que, basicamente, está nas festas de aparelhagens, que são comandadas majoritariamente por homens, né? Então, como foi aí esse processo junto com o Madeirito, que é um cara que tá inserido no meio também, né? Ele tem super entrada aí nas aparelhagens. E me conta um pouco de como foi esse processo e de como tu tens recebido o feedback da galera também. Sim. Na verdade, pra mim foi uma honra, porque eu já acompanho o trabalho do Madeirito, da Gang do Eletro, na verdade, há muito tempo. Eu ouvi as músicas dele e tá com a música, assim, dele, pra mim foi, assim, uma coisa surpreendente, muito feliz, assim, pra minha vida, assim, como pessoa, né? Que eram artistas, são artistas que eu me inspiro muito, né? Me inspiro muito, você falou das aparelhagens, né? Onde a maioria são homens que comandam, mas eu me inspiro muito também nas cantoras daqui de Belém, né? Viviane, Valeria Paiva, Banda Cheiro Verde, com a Alen Patrícia, entre outras. Então, a minha inspiração vem também muito delas. E o trabalho com o Madeirito, assim, foi, ele foi muito receptivo, muito legal comigo. Assim, a gente conversou, né? Antes de, fez uma reuniãozinha. E, no dois dias seguintes, ele já tava com a letra da música pronta, a gente já tava marcando pra gravar. Então, assim, no dia do estúdio foi muito legal, ele me deixou muito pra vontade. Ele falou, pode ficar à vontade, pode frescar, pode dar close, pode fazer tudo. E a gente também adora tudo isso e tal. Então, foi, é uma coisa muito, é muito legal ser recebido nesse espaço, dessa forma, sabe? Com carinho, com amor, com respeito. Que ele e o Alessandro Trecalo estiveram por mim, assim. Muita gratidão ao trabalho que eles fizeram comigo. E só amor por eles, assim. Toda essa cena, né? Que tá apoiando. Inclusive, um abraço pro Maderito, que é um super parceiro também. Já tive oportunidade de fazer pautas com ele. E ele é um querido. É, é, gente. Tiffany, ainda falando do espaço ali do Tecnobrega, né? Tu já estavas inserida nesse espaço? Já era um lugar que tu frequentavas? O que tu gostavas? Qual é a tua relação com o Tecnobrega em si E a partir agora dessa música que tu estás lançando Tu pretendes continuar nessa onda aí do Tecnobrega E fazer shows, inclusive, em festa de aparelhagem? Então, a minha ligação com o Tecnobrega Na verdade, a Tiffany, né? Tudo isso que vocês estão vendo aqui Ela vem muito da minha infância Muito, muito, muito da minha infância Quando eu... Assim, na minha rua Eu acho que a maioria das pessoas que moram em Belém É acostumado a estar passando na rua Em alguma casa, em algum som, em algum carro Estar tocando algum tipo de brega, de Tecnobrega Então, isso foi muito a minha realidade, né? A minha avó já faleceu, ela morava na cremação Então, a minha infância eu ia muito visitá-la E era todo domingo, assim, que a gente ia pra lá Era batata a gente ouvir Tecnobrega E essa música, né? Tá nos meus ouvidos E não só o Tecnobrega, como o ritmo do Calypso, né? Eu fui uma criança que assistia muito DVD da Joelma Muito DVD da Companhia do Calypso Calcinha preta E dançava essas músicas na frente da televisão, né? Às vezes escondido Porque, enfim, o menino tá dançando Normalmente não é visto com bons olhos, né? Mas eu fui criando, né? Esse hábito, essa vontade Eu me inspirava nelas Eu assistia Tanto que hoje em dia eu posso colocar tudo isso no palco, né? Do jeito que eu sempre queria quando eu era criança E agora eu posso fazer isso Então, o Tecnobrega, ele vem muito da minha infância Era um ritmo que eu ouvia muito E nas minhas performances também Sempre que eu venho trazendo São esses ritmos mais paraenses De vez em quando eu, claro Misturo com o internacional e tal Mas sempre pegando aqui as nossas raízes, né? Então, o Tecnobrega vem desde a minha infância Eu sempre estive cedo nesse meio Sempre curti a música Sempre me inspirei nos artistas E agora finalmente posso me considerar Acho que uma artista também Uma artista desse meio E sim, eu quero muito A gente tem, na verdade, o nome do nosso projeto É o Tecnodreg, né? A gente fez esse trocadilho Tecnodreg A gente se inscreveu no CMA O Programa do Governo A gente conseguiu a carta E agora a gente tá nesse processo De conseguir esse financiamento De conseguir esse patrocínio Que apoia esse projeto Tecnodreg É um projeto de gravação de um EP De mais ou menos umas cinco músicas Então, a gente já lançou uma Porque a gente não conseguiu esperar Pra ver a reação do público E tá sendo muito bom, graças a Deus Então, a gente espera aí Que a gente consiga chamar a atenção De alguma empresa De algum patrocinador De algum produtor Pra que esse projeto vá pra frente E a gente consiga, né? Lançar mais músicas Lançar clipes E sim, shows Hoje eu já tô ensaiando alguns shows Já tô criando na minha mente Assim, eu quero muito me apresentar Espero muito que Os eventos, as festas Voltem, né? Pra que a gente possa fazer os shows E se apresentar E daí pra frente Cada vez Lançando mais músicas E se Deus quiser Vai dar tudo certo aí Inclusive Em festas de aparelhagem Tu já te imaginaste Subindo em um daqueles Daquele Não sei nem como que chama Das aparelhagens mesmo, né? Das naves Das naves, isso Sim, eu acho que assim Vai ser um marco Pra minha vida Quando acontecer isso Na verdade Eu penso muito No palco do meu show Ser comandado Por uma nave Mesmo que pequena, claro Onde fique A pessoa que vai Soltar o beat Soltar a música e tal E usar essa nave Como um cenário Digamos assim Pro meu show Mas quero muito Participar realmente De uma festa De aparelhagem Assim Que possa tocar minha música E eu lá em cima Me apresentando Assim Vai ser Acho que Um dia inesquecível Pra minha vida Quando isso acontecer Ah, essa que maravilha E convida a gente Viu que a gente vai Por favor Quero todos lá Sim Todo mundo que tá assistindo Também Tiffany Quem quiser acompanhar O teu trabalho Como a gente faz Pra acompanhar Então A gente tá Em todas as redes sociais Instagram Twitter Facebook TikTok Youtube Em todas essas redes É Tiffany Boo T-I-F-F A-N-Y B-O-O Né? Tiffany Boo Assim que se escreve Então pode acompanhar Em todas as redes A gente tá Lançando muitos conteúdos Né? Principalmente agora Que a música saiu Se Deus quiser Vem um clipe por aí A gente tá Batalhando por isso Então São esses redes sociais Onde vocês podem me encontrar E também No Spotify Na verdade Em todas as Plataformas De Apple Music Né? A gente tá disponível E se Deus quiser E se Deus quiser também A galera que tá assistindo Puder pedir a música Na rádio Quero muito Que a minha música Tope na rádio De Belém Né? Aí pode me encontrar Lá também São nesses lugares Olha só Que maravilha Tiffany Muito obrigada Viu? Muito obrigada mesmo Por ter participado Foi um prazer Te conhecer Mesmo que virtualmente Espero que em breve A gente se conheça Presencialmente também Em algum show teu Ai Tomara Tô muito ansiosa Espero muito te encontrar Pra gente se abraçar Realmente E espero que vocês curtam A música Que você curta a música Tudo que Que vem mais por aí Muito, muito obrigada Pelo convite De verdade Isso significa muito pra mim Eu fico muito feliz De estar aqui Nesse espaço Né? Só gratidão Gratidão mesmo Que isso Muito, muito obrigada Um beijo E até a próxima Boa sorte pra vocês Beijo Tchau Ouçam Bate Amiga Em todos os locais Vale estar Lotadão Vai amiga Rebola 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 A CIDADE NO BRASIL